Salve, salve, mano, do canal Soberanos. E aí, mano? Tudo suave, tudo na paz, tranquilo, daquele jeito. Cês tão ligado, né, parça? Eu espero que sim, né, mano? Ainda mais agora que São Paulo lançou um novo manto aí. Isso mesmo, parça. São Paulo lançou aí um novo manto aí da temporada 2023 e 2024. E parça, o bagulho, sinceramente, hoje eu vou dar minha opinião aqui sobre a camisa. E, mano, ela superou minhas expectativas, sérião mesmo, tá ligado? O bagulho ficou muito louco. Esses detalhes na gola, tá ligado? Esses detalhes pretos nas laterais, as três listras, duas vermelhas e uma preta no meio. Outro detalhe da hora também que eu achei foi que a Adidas colocou o novo logotipo deles também. Isso já era de se esperar, né, já que eles tão fazendo com todas as camisas que tão fabricando. E outro detalhe também que eu achei da hora foi esse detalhe também preto pra combinar também nas mangas, tá ligado? A gola, eu gostei muito da gola. A gola não ficou aquela golinha redondinha igual a de 2020 que era zoada, zoada, pá. Ficou mais ou menos parecida com a gola de 2020. E, parça, pra mim essa camisa já é a segunda mais da hora aí que o São Paulo lançou, dava, quer dizer, das principais camisas, né, que no caso é a camisa número 1. Pra mim essa é a principal camisa aí que o São Paulo lançou aí nos últimos anos. Ela junto com a de 2018 são as duas mais bonitas, tá ligado? Essa é a minha opinião. Ah, e lembrando que a camisa já tá disponível. Quem quiser comprar aí, o link vai ficar fixado aí na descrição, certo? É só você me chamar lá no WhatsApp, lá eu vou dar uma atenção legal lá. E é isso, mano. Tamo junto aí. Quem quiser garantir um novo manto aí, demora um pouquinho. Beleza, demora um pouco, certo? Mas, certeza que vai chegar aí. E é isso. Tamo junto aí, vamos São Paulo. É nóis. Tchau. Tchau.